Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago esse modelinho pra vocês com duas cores, que lembra, né, uma flor, que seja um pouco por causa das cores também. Mas dá pra fazer de cores aleatórias e até em, tipo, em degradê, assim, um tonzinho de um verde e um verde mais escuro, um rosa, rosa mais escuro, vermelho e laranja. Ou seja, assim, abusem da criatividade pra escolher os tons aí de vocês. Então, pra esse modelinho eu utilizo a linha Anne, tá? Ambas as cores são a linha Anne. A espessura dela é a Tex 295, eu trabalho com a agulha correspondente de número 1,75 e uso um paninho de amostra, tá? Já aproveite e convido a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aí, o teu comentário é extremamente importante pra mim aqui, pra saúde do canal. E agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar o caseado como eu sempre começo aqui pelo canto, tá? Vou subir até a lateral da bainha aqui, vou laçar a linha, passar aqui por dentro do fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo pra fixar, tá? Aí, eu faço duas correntinhas novamente, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado, no mesmo furinho do ponto inicial, tá? Aí, eu vou continuar sempre fazendo duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário, ó, eu meço assim, tá? Com a agulha mesmo, e faço um ponto baixo alongado no paninho, tendo cuidado, então, pra cada um dos pontos baixos alongados terem a mesma altura do anterior, tá? Pra ficar meio que parelho em altura. E o modelinho de hoje, ele tem um número de caseados ímpar, então, não importa quantos caseados tu vai fazer, desde que o resultado seja ímpar, vai dar bem certinho o barrado, tá? Então, eu vou fazer em volta de todo o meu paninho, os caseados. Assim que completar, eu venho mostrar a nossa primeira carreira. Gente, nessa primeira carreira aqui, tá? Eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro desse caseado e vou fazer dois pontos altos. Um, Dois, Então, eu vou laçar a linha na agulha e vou fazer um ponto alto sobre esse ponto baixo alongado, tá? Aqui. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre esse ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Notem que eu deixei um intervalo, né? E fiz quatro pontos altos, agora, eu começo de novo um bloquinho com quatro pontos altos, Então, eu vou fazer dois pontos altos dentro do caseado aqui. Assim. E vou fazer um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Vai ficar assim, aí, eu faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho sobre o ponto baixo alongado aqui e faço um ponto alto. E assim, eu sigo fazendo até o final da carreira, tá? Vai ser um caseado com pontos altos, um caseado de intervalo. Um caseado com pontos altos, um de intervalo. Sigo fazendo assim até o final. Como o nosso número de caseados é ímpar, vai começar assim, vai terminar assim como começou, tá? Começou com quatro pontos altos, vai terminar com quatro pontos altos. Finalizando essa carreira, ó, concluí com os quatro pontos altos. Agora, eu vou vir o meu paninho nessa direção, tá? Então, aqui, eu vou subir com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui, ó, dentro desse primeiro intervalo e vou fazer um ponto alto duplo. Aqui. Vou dar duas laçadas na agulha novamente e vou fazer mais um ponto alto duplo. Assim. Aí, eu vou fazer quatro correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais dois pontos altos duplos, tá? Dentro do mesmo intervalo aqui, ó. Um. Dois. Aí, laço a linha na agulha duas vezes, pulo pro próximo intervalo e faço um ponto alto duplo de novo. Na verdade, dois, né? Vou fazer dois pontos altos duplos aqui. Como eu fiz esse aqui. Aqui. Aí, faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui, faço um ponto alto duplo. Dou duas laçadas na agulha, faço mais um ponto alto duplo, tá? Assim, eu vou seguir até o final da carreira. Sempre nos intervalos, trabalhando com esse leque, tá? Com pontos altos duplos. Aí, dou duas laçadas, pulo pro próximo intervalo e faço a mesma coisa que eu fiz. Nesses intervalos anteriores. Chegando ao final dessa carreira, ó. Fiz o meu leque aqui. Vou dar duas laçadas na agulha. Aí, vou vir nessa segunda correntinha aqui, gente. E vou fazer um ponto alto duplo, tá? Pra equilibrar na altura dos pontos que eu tenho nessa carreira, tá? Lembrem que eu subi aqui, ó. Com quatro correntinhas também, né? Então, tudo isso é pra manter uma mesma altura, tá? Aí, aqui, eu corto a linha e arremato. E daí, eu vou trabalhar com outra cor aqui pra dar um efeito diferente no nosso paninho, né? Pra parecer uma, sei lá, uma florzinha. Como se isso aqui fosse o caule dela, né? Aí, eu vou vir com a linha pink aqui. Eu vou deixar uma pontinha solta aqui. Vou vir nesse primeiro ponto alto aqui. E vou fazer um pontinho aqui dentro, tá? Pra fixar. E daí, eu cortei a linha verde ali. Já posso dar um nozinho com essa linha rosa. Essa pontinha da linha rosa que eu tenho aqui, tá? Solta. Já posso dar um nozinho ali pra não escapar. Eu vou laçar a linha na agulha. Eu vou vir dentro desse intervalo. E vou trabalhar com quatro pontos altos. Aqui. Um. Vou piscar a pôr já os fiozinhos ali. Dois. Três. Quatro. Então, eu vou fazer três correntinhas. Uma. Duas. Três. Venho aqui, ó. Passo com a minha agulha por dentro do ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, formei um picô. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço mais quatro pontos altos dentro do mesmo intervalo. Cuidando aqui pra não desfiar o fio, né? Um. Dois. Três. Quatro. Aí, venho aqui, ó. Entre meio. Esses nossos leques e faço um ponto baixo pra fixar o meu pontinho e ele vai ficar assim, tá? Então, eu laço a linha na agulha, pulo pro próximo aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou trabalhar com quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Faço três correntinhas. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais quatro pontos altos, tá? Sempre tendo cuidado pra não deixar a linha escapar, sempre de pegar todos os fiozinhos da linha. Porque se tu deixa escapar e tu acaba fazendo um pontinho só com um ou dois fiozinhos, fica fácil arrebentar até na lavagem, tá? E daí, o crochê começa a se desmanchar, fica muito feio, gente. Então, vou fazer aqui mais os... Um. Já fiz dois ali. Falta mais dois. Três. Quatro. Aí, venho aqui, né? Entre meio e os leques e faço um ponto baixo. Nosso pontinho, ele vai ficar assim e assim eu sigo fazendo até o final da carreira, tá? Um modelinho bem simples e rapidinho de fazer e fica bem bonitinho, assim, com duas cores, né? Então, gente, o modelinho de hoje era esse. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.